Geminas TV online oferecimento O valor de uma descoberta não tem preço Colégio Dom Inácio, a gente sabe o que faz Mary Hair, trabalhamos com mega hair e venda de cabelo com o melhor preço da cidade Ligue e agende seu horário pelo telefone 3552-3129 Há 90 dias do carnaval, a Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo do município de Guaxupé Apresentou na noite de ontem o cronograma que vem sendo formatado desde agosto para o Carnaval 2015 Aproveitando a época em que acontecerá um Natal de Luz, onde muitos turistas visitarão a cidade O secretário Marcos Buledi, junto a sua equipe, já planejam impressionar a todos neste período Para que retornem ao Guaxupé no mês de fevereiro e curtam uma das melhores festas de rua E por que não a nível nacional? O Carnaval Guaxupé 2015 vem com o slogan O maior carnaval gratuito do sul de Minas Como foi chamado pelo portal de notícias UOL durante o carnaval deste ano A gente tem que entender que cada ano que passa você tem que subir um ponto a mais Ou evoluir ou melhorar em algum critério que não foi bom no ano anterior A gente quer fazer um carnaval e a intenção de estar divulgando com antecedência Mas não é uma antecedência grande, porque se você analisar são 90 dias para o carnaval Mas a intenção é aproveitar aquelas pessoas que vão vir passar o Natal em Guaxupé Os filhos, os netos, os primos, as namoradas que vão vir em Guaxupé E eles venham e saibam que já foi lançado o carnaval E que ele, ao invés de viajar para outra cidade, ele fique em Guaxupé Ele permaneça em Guaxupé e aproveite tudo o que o município tem a oferecer para o seu cidadão e para a região em geral Em 2014, o carnaval de Guaxupé deu um grande passo com a criação da Liga das Escolas de Samba Oferecendo aos foliões belíssimos desfiles Além de grandes shows com artistas renomados e cantores locais Tendo como média de público mais de 30 mil pessoas durante os 5 dias de festa E para 2015 não será diferente Além de dois shows de peso que se apresentarão no palco da Avenida Conde Ribeiro do Vale Os artistas locais também terão a oportunidade de mostrarem os seus trabalhos E animar as noites dos guaxupianos e visitantes Para isso, existe o Fundo Municipal de Cultura Que estará aberto entre os dias 8 e 16 de dezembro Disponibilizando o edital para que os artistas nascidos e residentes em Guaxupé Tenham acesso e participem do evento São dois editais que nós estamos abrindo, do dia 8 ao dia 16 Um edital é para os blocos e para as escolas de samba Que queiram desfilar ou que queiram participar do trio elétrico O outro edital é para artistas da cidade Que queiram cantar em alguma das opções que a gente apresentou aqui Quem faz o julgamento da análise, quem analisa os projetos É a Comissão do Conselho Municipal de Cultura O Conselho é regido por um corpo de pessoas da sociedade civil, do poder público Dentro do Conselho existe uma comissão de cinco pessoas E essas cinco pessoas que analisam os projetos e direcionam Para qual segmento, qual dia, qual horário, qual show Que o artista e a escola de samba vai obter Durante a apresentação do cronograma Que aconteceu no Teatro Municipal Arlete Souza Mendes Na presença das associações de escola de samba Comerciantes, populares e toda a imprensa O secretário Marcos Buleide falou sobre algumas novidades Como um trio elétrico infantil Onde serão tocadas por um determinado tempo O som que agrada os adolescentes de hoje E também mencionou sobre a praça de alimentação Que a princípio permanecerá no mesmo local Na praça Paulo Carneiro Mas está sujeita a mudanças Aguardando inspeção técnica de órgãos responsáveis Como o Corpo de Bombeiros e a própria CEMIG O secretário ainda promete reforçar a segurança No perímetro da Conde Ribeiro do Vale Aumentando o número de 60 Para cerca de 100 pessoas capacitadas Para atuar em situações que ofereçam riscos aos foliões Além do sistema de monitoramento por câmeras Que serão instaladas em pontos estratégicos Mas a informação que todos aguardam Ainda não foi divulgada Quem serão os cantores que se apresentarão em Guaxupé? Estes nomes só serão divulgados no dia 10 de janeiro Onde acontecerá o primeiro esquenta do carnaval Se repetindo nos dias 24 e 7 de fevereiro Que na oportunidade também serão divulgados Os nomes de Rei Momo e Princesa do Carnaval Guaxupé 2015 Eu convido a você cidadão guaxupiano A se preparar para o carnaval O maior carnaval gratuito do sul de Minas Fique em Guaxupé, prestigie a sua cidade Porque a gente está planejando sempre o melhor para você Geminas TV Online Oferecimento O valor de uma descoberta não tem preço Colégio Dom Inácio A gente sabe o que faz Mary Hair Trabalhamos com Mega Hair e venda de cabelo Com o melhor preço da cidade Ligue e agende seu horário pelo telefone 3552-3129 A gente sabe o que faz